Preto 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 Exposição 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 Folha 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Cuidado 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 Dente 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 Esquerda 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 Eu 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 Descansar 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 Preto Preto Exposição 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 Folha Folha O suficiente O suficiente Descansar 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 Eu Descansar Descansar Porco Porco Quer 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 Ainda 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 Estar 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 Tambor 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 URs 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 RICO CRUJ 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 Porquê? Aguarde. 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 Quer. Quer. Ainda. Ainda. Estar. Estar. Tambor. Tambor. Urso. Urso. Rico. Rico. Cruz. Cruz. Rei. Rei. Porquê? Porquê? Aguarde. Aguarde. Feliz. 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 Toque. 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 Bestão. 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 De praia. De praia. De praia. De praia. Corpo. 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 Pesado. 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 Lápis. 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 Agora. 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 Escova. 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 Jogos. 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 Feliz. Feliz. Toque. Toque. Bastão. Bastão. de praia. De praia. Corpo. Corpo. Pesado. 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 Lápis. Lápis. Agora. 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 Escova. Escova. Jogos. Jogos. Salada. Salada. Salada Salada Corre 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 Bandeira 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 Ônibus 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 Modelo 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 Mandar 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 Chá 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 Vidro 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 Salada 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 Corre 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 Bandeira 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 Ônibus 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 Modelo 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 Mandar 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 Chá 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 Pé Levar Levar Óleo 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 Estação 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 Ceia 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 Supermercado 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 Todos Guarda-chuva 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 Precisar 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 Tomate 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 Du 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 Lavar Lavar Óleo Óleo Estação 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 Ceia Ceia Supermercado 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 Todos 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Precisar 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 Tomate 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 Du 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 D Du 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 louco de 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 pega 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 eu vou eu vou eu vou eu vou ela 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 montanha 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 Ligás 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 Fora 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 Flor 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 Pensar 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 Louco Louco De De Pegue Pegue Eu vou Eu vou Ela Ela Montanha 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 Ligás Ligás Fora 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 Flor 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 Pensar 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 Taxi 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 Beb Bebê 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 Costumeiro 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 batida 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 eles 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 laranja 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 bicicleta 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 loja 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 cozinha 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 táxi Táxi Bravo Bravo Bebê Bebê Costumeiro Costumeiro Batida Batida Eles Eles Laranja Laranja Bicicleta Bicicleta Loja Loja Cozinha Cozinha Vestem 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 Biblioteca 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 Weixa 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 Dvolta 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 DARF ESTRANHO 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 ESCOLA 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 FESTA 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 SECO 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 FASER COMPRAS FAZER COMPRAS FAZER COMPRAS Fazer compras Vestem Vestem Biblioteca Biblioteca Baixa Baixa De volta De volta Darfo Darfo Estranho Estranho Escola Escola Festa Festa Seco Seco Fazer compras Fazer compras Câmera 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 Transportar 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 Bonita 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 T Câmera Sem Sem Abaixo 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 Conjunto 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 Empurrar 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 encontrar CONTAR 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 CÂMARA CAMARA TRANSPORTAR TRANSPORTAR BONITA BONITA FITA FITA BRAÇO BRAÇO SEM SEM ABAIXO ABAIXO CONJUNTO CONJUNTO EMPURAR EMPURAR CONTAR CONTAR ENSINAR 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 CONTAR 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 NOME 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 LÁ 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 PRODECER UUVIR يع ouvir csar Casar 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 Pontapé 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 Serviço 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 Ensinar Ensinar Giste-se era Giste-se era Tocar Tocar Nome Lá Lá Ouvir Ouvir Casar Casar Pontapé Pontapé Serviço Serviço Pessoas Pessoas Viver 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 Leve Cantares 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 Dom Dom Almoço 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 Program Esperança Kara Cantares Esperança Aniversário Doce 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 Nuvem 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 Banda 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 Viver Viver Leve Leve Cantar Cantar Dom 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 Almoço Almoço Esperança Esperança Aniversário Aniversário Doce 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Cinzento 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 Rosa 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 Fácil 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 Sultrar 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 Dicionário 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 Lavo Até 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 Tinta 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 Dinheiro 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 Com licença Com licença Cinzento Cinzento Rosa Rosa Fácil Fácil Sultrar Sultrar Dicionário Dicionário Lavo Lavo Até Até Tinta 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 Dinheiro 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 Aja 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 Lida Aja Lidar 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 Aldeia Park Osso 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 Pescoço 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 Brilhante Brilhante Lidar com Lidar com Lidar com Queimar Queimar Aldeia Aldeia Parque Parque Osso Osso Pescoço Pescoço Sempre Sempre Brilhante Brilhante Creme 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 Introduzir 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 Folha 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 Irma 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 Tchau 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 Sal 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 Il 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 Atrás 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 Tubo Tubo Pais 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 Comer 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 introduzir introduzir folha folha irmã irmã tchau sal sal ele ele atrás atrás tubo peixe peixe comer leste 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 linha 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 surpresa 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 dia dia via 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 discar 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 gostar 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 calendário 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 A rua A rua A rua A rua Polvisão 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 Próximo 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 Próximo, leste, leste, linha, linha, surpresa, surpresa. Via, via, discar, discar, gostar, gostar, calendário, calendário, a rua, a rua, televisão, televisão, Próximo, próximo, luva, 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 baixo, 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 baixo. Faz 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 Apartamento 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 Cão 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 Começar 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 Vídeo 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 Vísteo 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 Fechar, fechar, gritar, 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 luva, luva. Baixo, baixo, faz, faz, apartamento, apartamento, cão. Começar, começar, vídeo, vídeo. Lista, lista, fechar, fechar. Gritar, 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 gritar. Mundo, mundo, mundo. Minuto. 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 Pássaro. 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 Longo. 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 Tornar-se. Tornar-se. Alta. 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 Faço. 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 Caixa 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 Banco 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 Selva 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 Mundo Mundo Minuto Minuto Pássaro 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 Longo Longo Tornar-se Tornar-se Alta Alta Faço Faço Caixa Caixa Banco 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 Selva 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 Luta 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 Amanhã Amanhã Verde 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 Tio 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 Início 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 Conforme Com fome Com fome Com fome Bem-vinda 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 Noonr 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 Ódio 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 Luta Luta Mercado Mercado Amanhã 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 Verde Verde Tio 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 Número Número Ódio Ódio Porta 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 Corredor 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 Naquela 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 Sim 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 Espalho 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 Corredor 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 ou peça 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 perdês 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 afliguete 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 porta porta corredor 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 naquela naquela sim sim espelho 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 como como ou 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 peça peça perdês perdês afliguete afliguete pequeno 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 cor 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 chuveiro 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 qual 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 Teto 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 Conhecer 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 Diário 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 Saltar 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 Presente 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 Famoso 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 Pequeno Pequeno Cor Cor Chuveiro 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 Qual Qual Teto 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 Conhecer 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 Diário Diário Saltar Saltar Presente 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 Famoso Famoso Morto 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 Oeste 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 Mãe Oeste Mãe 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 Trabalhos 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 Fogun 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 Frangun 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 Frango Com 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 Sopa 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 Robô 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 Morto Morto Oeste Oeste Mãe 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 Trabalhos Trabalhos Fogo Fogo Com 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 Sopa Com 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 NL 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 Álbum 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 Deus 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 Escrever 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 Isto 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 Mosca 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 Seguro 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 Irmão 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 anel álbum álbum Deus Deus escrever escrever repetir repetir isto isto não não mosca mosca seguro seguro irmão irmão giz 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 de outros navio 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 junte-se 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 enfermeira 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 legal 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 ovelha 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 garrafa camisa 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 giz 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 carimbo carimbo de outros de outros de outros navio navio junte-se junte-se enfermeira 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 legal 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 ovelha 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 GARRAFA GARRAFA CAMISA CAMISA GOSTO 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 VERÃO 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 CLIMA 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 Tarde 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 Guerra 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 Sino 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 Terra 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 Esporte 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 Visita Igreja 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 Gosto 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 Verão Verão Clima Clima Tarde 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 Guerra 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 Sino Sino Terra 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 Esporte 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 Visita 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 Igreja 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 Obrigado 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 dar 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 prática 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 endereço 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 pronto 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 pat 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 alunce 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 batata dança 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 estude 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 obrigado 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 dar 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 prática prática endereço 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 alunce batata 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 dança 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 estude 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 tem fazenda 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 desenhar 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 construir Construir Estúpido 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 Cansado Esqueço 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 Punc 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 Menina 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 Botão Botão Fazenda Fazenda Desenhar Desenhar Construir Construir Estúpido 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 Som Som Cansado Cansado Esqueço 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 Ponte Ponte Menina 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Esperar PIN 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 MATS 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 CARTA 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 HOMEM 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 COISA 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 VIOLINO 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 CASTANHO 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 Dizer 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 Do que? Do que? Esperar Esperar Pin Pin Mat Mat Carta Carta Homem Homem Coisa Coisa Violino 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 Castanho Castanho Dizer Dizer Encontro 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 Acontecer 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 Café 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 Bergar 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 Classe Classe Ótimo 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 Ocultar Ocultar Cama 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 Curso 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 Encontro Encontro Antes 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 Acontecer 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 Café 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 Pargar 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 Classe 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 Ótimo Ótimo Título Ótimo Os Apenas Ótimo Analógico Aurora Ampla 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 Tufon 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 Prazer 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 Ao longo Ao longo Ao longo Sobre 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 Buraco Exercício 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 Ilha 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 Saia 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 Fumaça 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 Ampla Ampla Telefone 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 Prazer 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 Sobre 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 Buraco 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 Algo Depresão Os Desampol Desampol Mas Drago Desampol Desampol A fumaça Gordura 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 Porquê? 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 Senhorita 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 Virar 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 Bola 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 Pera 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 Genela 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 Limitar 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 tampa tchau gordura por quê? senhorita virar virar bola bola pera pera janela janela limitar limitar tampa tampa leão leão a a a a a a senhor 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 despediço despediço Desperdício Desperdício Metade 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 Suave 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 Largo 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 Poucos 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 Acertar 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 Trem 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 Desperdício 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 Metade 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 Suave 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 Largo Largo Poucos 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 Couture Trem 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 Entre. Entre. Facto. 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 Borda. 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 Art. 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 Fic. 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 Balão. 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 Jardim. 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 Encontrar. 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 Forte. 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 Quieto. 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 Plantar. 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 Plantar Facto Facto Borda Borda Ar Ar Fique Fique Balão Balão Jardim Jardim Encontrar Encontrar Forte Forte Quieto Quieto Plantar Plantar Melão 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 Escalar 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 Asa Asa Azar Azar Kukar 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 Cheiro 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 Piscina 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 Negrau 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 Cedo 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 Equipe 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 Riu 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 Melão 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 Escalar 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 Asa Asa Prima Cedo Neste Cedo Cedo Piscina Piscina Negrau Cedo Negrau Cedo Cedo Equipe Equipe Rio Rio Sapato 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 Experimentar 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 Como 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Co 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 Debaixo 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 Guax 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 Impressão 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 Violão 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 Prata 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 Sapato Sapato Experimentar Experimentar Como 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 Depois de Depois de Depois de Clube 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 Debaixo 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 Guax 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 Impressão 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 Violão 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 Prata 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 Nota 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 Rir 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 Quente 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 Apagador 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 Mangueira 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 Sala 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 Noite Vela 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 Espaço 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 Mulheres Nota Rir Quente Quente Apagador Apagador Mangueira Sala Noite Noite Vela Vela Espaço Espaço Mulher Mulher Enviar 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 Perna 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 Agua 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 Piquenique Piquenique Macaco Mecaco 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 Vista 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 Vem 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 Voa 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 Forma 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 Vi Hela Forma По Perna. Água. Água. Piquenique. Piquenique. Macaco. Macaco. Vista. Vista. Vem. Vem. Voa. Voa. Forma. Forma. Postar. Postar. Assento. 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 Perdão. 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 Golpe. 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 Friado. 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 Frequentemente. 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 País. 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 Vender. 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 Sujo. 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 Fraco. 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 Portão. 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 Assento. Assento. Perdão. Perdão. Golpe. Golpe. Friado. Friado. Frequentemente. Frequentemente. País. País. Punto. Propósito. Sujo. Sujo. Verão. Horlapos. Não. Sujo. Fraco Portão Portão Nadar 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 Vejo 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 Cabeça 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 Cobertura 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 Escritório 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 Matavol 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 Sul 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 Par 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 Volta 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 Bolso 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 Boço Nadar Nadar Vejo Vejo Cabeça Cabeça Cobertura Cobertura Escritório Escritório Metrol Metrol Sul 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 Par Par Volta 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 Bolso 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 Ombro 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 Então 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 Cheio 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 Maio Maio Mário Maio Maio Cabelo 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 Mau 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 Coração 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 Apreciar 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 Abrir 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 Colher 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 Ombro Ombro Então Então Cheio Cheio Meio Meio Cabelo Cabelo Mau Mau Coração Coração Apreciar Apreciar Abrir Abrir Cunher 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 Cazaco 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 Cazaca Cazaco Cazaco Você, 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 caminhão, caminhão, caminhão. Camborger, hamburger, 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 hamburger. Um milhão, um milhão, um milhão. Um milhão, muito de, muito de, muito de. Muito de. Chão. 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 Casaco. Casaco. Justo. Justo. Quem. Quem. Bem, gentil, gentil, você, você, caminhão, caminhão, hamburgere, milhão, milhão, muito de, muito de, chão, chão, jovem, 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 caminhava, 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 mão, 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 leva, 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 em, 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 jardins lógico, jardins lógico, jardins lógico, jardins lógico, dormir, 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 tiro, 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 Tiro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Primo 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 jovem jovem caminhada caminhada mão mão leva leva em em jardins lógico jardins lógico dormir dormir tiro tiro para dentro para dentro primo primo através 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 conhecer 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 Maia 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 Moeda 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 Cozinhar 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 Baneca 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 Puxar 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 Fogão 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 Galinha 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 Qualquer 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 Através 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 Conhecer 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 Meia Meia Moeda 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 Cozinhar 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 Boaneca 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 Cozinhar 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 Tia 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 Consertar 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 Viagem 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 Filho 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 Sonho 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 Frio 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 Grupo 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 Assim 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 Caso 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 Tia 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 Filho. Sonho. Sonho. Frio. Frio. Cópia de. Cópia de. Grupo. Grupo. Assim. Assim. Caso. Caso. Cega. Cega. Segue. Segue. Acampamento. 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 Música. 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 Concedo. Concedo. Concedo, concedo, dirigir, 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 avô. Avô, avô, avô. Cidade, 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 cidade. Certo. 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 Nós. 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 Olho. 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 Segue. Segue. Acampamento. Acampamento. Música. 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 Concedo. Concedo. Dirigir. 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 Avô. Avô. Cidade. 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 Olho Lago 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 Branco 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 Caminho 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 Morrer 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 Também 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 Amiga 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 Suco 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 Estrela 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 Templo 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 Lago 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 Branco Branco Caminho Caminho Morrer Morrer Também Amiga Amiga Bolo Bolo Suco Suco Estrela Estrela Templo Templo Meldez 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 Chapéu 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 Queluroso 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 Aluna 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 Régua Ler 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 Lançar 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 Pared 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 Bolsa 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 Terminar 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 Uma vez Uma vez Chapéu Chapéu Quiloroso Quiloroso Aluna 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 Régua Ler Ler Lançar Lançar Pared Pared Bolsa Bolsa Terminar Terminar Lua 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 Cassete 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 Azul 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 Avião 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 Uralha 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 Bebida 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 Computador 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 Vento 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 Hoje 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 Pão 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 Lua 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 Cassete 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 Azul 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 Avião 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 Uralha 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 Bebida 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 Computador Computador Vento Vento Hoje Hoje Pão Pão Hora 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 Chuva Chuva Fim 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 IC 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 LENTE IC LENTE IC LENTE IC VEGETAL 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 GASTAR 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 HORA Hora. Chuva. Chuva. Ano. Ano. Chuva. Chuva. Fim. Fim. IC. IC. Excelente. Excelente. Vegetal. Vegetal. Gastar. Gastar. Filha. Filha. Lição. 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 Lábio. 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 Despertar. 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 Trabalho. 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 Olvum. 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 Perigoso. 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 Centro. 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 Queijo. 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 Restaurante. 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 Lindo. 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 Lição. Lição. Lábio. Lábio. Despertar. Despertar. Trabalho. 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 Ovo. Ovo. Perigoso. Perigoso. Centro. Centro. Queijo. 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 Restaurante. Restaurante. Lindo. Lindo. Mesmo. 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 usar nariz 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes trazer 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 neve 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 aqui 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 balanço 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 esta noite esta noite esta noite esta noite esta noite Senhora 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 Mesmo Mesmo Usar Usar Nariz Nariz Duas vezes Duas vezes Trazer Trazer Neve Neve Aqui Aqui Balanço Balanço Esta noite Esta noite Senhora Senhora Comprar 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 Mudança 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 Difícil Tênis 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 Vaca 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 Canto 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 Relógio 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 Tulipa 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 Vermelho 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 Colega Colega de clase Colega de classe Colega de clase Colega de classe Comprar Comprar Mudança Mudança Difícil Difícil Tênis Tênis Vaca Vaca Canto Canto Relógio Relógio Tulipa Tulipa Vermelho Vermelho Colega de classe Colega de classe Pedra 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 Cavalo 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 Deixei 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 Contagem 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 Minha Minha Manhã Manhã Recioso 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 Ponto 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 Olá 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 Finum 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 Tipo 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 Pedra Pedra Cavalo 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 Deixei Deixei Contagem 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 Manhã Manhã Recioso Recioso Só Ponto 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 Op Ein cloud arin 1941 animals Recioso Duñi Explorando Tinho Entlla Ponto tipo manteiga 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 dólar 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 meçã 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 inverno inverno sentir 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 sombrio 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 Sombrio. Sombrio. Palavra. 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 Que? 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 Banho. 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 Compreendo. 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 Manteiga. Manteiga. Dólar. Dólar. Maçã. Maçã. Inverno. Inverno. Sentir. Sentir. Sombrio. Sombrio. Palavra. Palavra. Que? Que? Banho. Banho. Compreendo. Compreendo. Veja. 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 Mês. 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 Velozes. 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 Velozes Por aí Por aí Por aí Por aí Choro 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 Viado 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 Vapor 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 Calça 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 Ontem 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 Metrô Metrô Veja 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 Mês Mês Velozes 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 Por aí Por aí Por aí Choro 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 Veado Viado Vapor Vapor Calça Calça Ontem Ontem Metrô Metrô Seu 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 Maravilha 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 Novamente 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 Nunca 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 Tigre 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 Lembrar 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 Cortina 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 Outono 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 Crescer 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 Cropo 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 seu seu maravilha maravilha novamente novamente nunca nunca tigre tigre lembrar lembrar cortina cortina outono outono crescer crescer copo copo grande 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 molhado 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 mentira 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 página 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 brato 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 cibonete 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 caminhar 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 Lógico Lógico Mapa 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 Grande Grande Molhado Molhado Mentira Mentira Página Página Barato Barato Cibonete Cibonete Caminhar Caminhar Somente Somente Longe Longe Mapa 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 Banco 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 Olavo 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 Temporada 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 Teste 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 Joelho 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 Vai 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 Cava 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 Falar 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 Pato 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 Caneta 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 Banco Banco Ao lado Ao lado Ao lado Temporada Temporada Teste Teste Joelho 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 Vai 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 Cava 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 Falar 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 Perto 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 Patim 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 Livro 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Novo 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 Mover 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 Velho 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 Cenário, colina, 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 perto, perto. Patim, patim, livro, livro, lugar, colocar, lugar, colocar, novo, novo. Mover, mover, velho, velho. Rápido, rápido, cenário, cenário. Colina, 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 e, 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 ganhar. Ganha, 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 ganha. Alto, 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 alto. Lento, 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 lento. Março, 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 março. Notícia, notícia, notícia. 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 Ultim. 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 Grosso. 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 Tuãs. 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 Doente Doente Esvaziar 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 I Ganhar Ganhar Alto Alto Lento Lento Março Notícia Notícia Último Último Grosso Grosso Doente Doente Esvaziar Esvaziar Família 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 Passeio 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 Amarelo 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 Mare Amare 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 mar era 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 passar 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 mil 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 fruta 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 tempo 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 família família passeio passeio amarelo 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 onze 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 mar 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 era 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 passar 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 mil 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 fruta 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 tempo 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 Problema Excitares Pai 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 Livre 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 Por sorte Por sorte Por sorte Cidade 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 Campo Campo Ponto Ponto Preencher 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 Problema 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 Excitares 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 Pai 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 Livre 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 Por sorte Por sorte Cidade 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 Campo Campo Ponto 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 Preencher 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 Rainha Árvora 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 Registro 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 Médicum 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 Gato 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 Retorna 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 Piloto 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 Plano 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 Ter 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 Muitos Muitos Rainha Rainha Árvore Árvore Registro Registro Médico Médico Gato Gato Retorna Retorna Piloto Piloto Plano Plano Ter Ter Top 1 Top 1 Top 1 Sesta Cesta Sesta Cesta Sesta 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 sair 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 rapidez 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 diversão 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 pintura 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 Film 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Cortar 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 Leite 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 Topo Topo Cesta Cesta Sair Sair Rapidez Rapidez Diversão Diversão Pintura 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 Filme 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 Período de Férias Período de Férias Cortar 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 Leite Leite Morango 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 Vestir 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 Para 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 comida 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 polícia 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 pogaço pogaço polícia 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 Barco 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 Quando 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 Interruptor 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 Morango Morango Vestir Vestir Para Para Comida Comida Polícia Polícia Pogaço Pogaço Pauzinho Pauzinho Barco 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 Quando Quando Interruptor 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 Primavera 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 Socorro 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 Pinho 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 Gompas 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 Devo 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 Faca 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 Devo 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 Casa 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 Gelo 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 Rádio Rádio Primavera 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 Socorro Socorro Pinho 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 Rompas Rompas Devo 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 Faca Faca Deve Deve Casa Casa Gelo Gelo Rádio Rádio Chantar 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 Frente 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 Estrada 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 Conversa 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 Muito, 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 semana, semana, semana. Semana, machucar, 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 greve, greve, greve. greve, 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 greve. Golhez Golhez Placa 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 Chantar Chantar Frente Frente Estrada Estrada Conversa Conversa Muito Muito Semana Semana Machucar Machucar Greve Greve Blitz Blitz Placa 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 Pôr 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 Chegar Pôr 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 Tempestade Desculpa 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 Rosa. Rosa. Escolher. 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 Triste. 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 Venha. 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 Aeroporto. 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 Por. Chegás. Chegar. Fora. Fora. Tempestade. Tempestade. Desculpa. 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 Rosa. Escolher. 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 Triste. Triste. Venha. 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 Aeroporto. Aeroporto. Que cede amanhã. Que cede amanhã. Que cede amanhã. Que cede amanhã. Prato. 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 Teroto. Teroto. Garoto. Garoto. Manter. 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 Exemplo. 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 Em linha Rita. 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 tigela 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 paz 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 sorriso 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 deslizar 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 café da manhã café da manhã café da manhã prato 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 garoto 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 manter 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 exemplo 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 em linha rita em linha rita em linha rita tigela tigela paz 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 sorriso 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 deslizar 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 idiota 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 círculo 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 Cadeira Ouro 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 Dedo 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 Conduzir 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 Sentar 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 Rocha 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 Questão 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 Idiota Idiota Criança Criança Círculo 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 Cadeira 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 Ouro 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 Dedo 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 Conduzir 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 Sentar 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 Rocha 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 Questão Questão Responda 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 Mas POPPED 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 História 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 Chave 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 Arco-Iris 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 Pausa 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve F Quadrado 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 Futebol Responda Responda Mas Pópto História Chave Chave Arquiris Arquiris Pausa Pausa Em breve Em breve Quadrado Quadrado Futebol Futebol Colfinho Cufinho 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 Arroz 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 Amor 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 Arroz 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 só só ocupado 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 juntos 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 mesa 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 fresco 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 colfinho colfinho arroz arroz amor amor papel papel refeição refeição só só ocupado ocupado juntos 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 mesa mesa fresco 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 importam 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 Acima 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 Gravata 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 Pergunte 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 Ver 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 Tamanho 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 Grama Grama Brinquedo 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 Motor 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 Azúcar 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 Açúcar Importam Importam Acima Acima Gravata Gravata Pergunte-se Pergunte-se Ver Ver Tamanho Tamanho Grama Brinquedo 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 Motor Açúcar Açúcar Errado 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 Barmulho 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 Aprender 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 Boca 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 Profundo 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 Suéter 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 Norte 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 Areia 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 Carne 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 Madeira 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 Errado Errado Barulho Barulho Aprender Aprender Boca Boca Profundo 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 Suéter 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 Norte Norte Areia 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 Carne 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 Madeira 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 Norte Aprender Robe Aprender Am Abertura